Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, sou André Pontes, sou do site Coluna da TV, sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui. Bom gente, a Mayra Cardi, que foi traída, que era casada com o Arthur Aguiar, foi traída por ele, ela mesma revelou isso em vídeos, uma série de vídeos, ela expôs todo o caso na internet, deu entrevista falando sobre isso. Aí ontem ela fez um vídeo no Instagram dela, falando um pouquinho, porque eu até concordo com ela em algumas coisas, porque muitas vezes quando a pessoa está traída ou está com uma pessoa, ela tenta entender o porquê que ela foi traída, o porquê que essa pessoa deixou ela, e muitas vezes a pessoa fala, se eu fosse mais magra, talvez ele não teria feito isso comigo, ele ou ela no caso, se eu fosse mais alta, se eu fosse mais bonita, se eu fosse mais aquilo, mas muitas vezes não tem nada a ver a questão física, acho que a pessoa tem que ser aquilo que ela realmente é, tem que ser ela na verdade, e não se preocupar com aparência, porque se a pessoa traiu, na verdade é porque é falta de caráter mesmo, foi o que a Mayra Cardi falou, eu concordo com ela, não estou falando no caso específico da Mayra Cardi, mas acho que todas as pessoas que traem é porque tem falta de caráter, porque se a pessoa estava junto com outra pessoa, ela tinha um compromisso com o outro, ela tinha que ter lealdade ao outro, então chega na pessoa, olha, não gosto mais de você, não está rolando, enfim, estou gostando de outra pessoa, seja sincera, abre o jogo, então acho que tem que ter lealdade, e se a pessoa te traiu é porque ela tinha falta de caráter, aí muita gente vai falar, ah, então você está falando que eu tenho falta de caráter? Estou, estou falando que todas as pessoas que traem tem falta de caráter, gente, porque isso não é uma coisa legal, não é uma coisa leal de se fazer, eu acho que tem que ter lealdade ao outro, então concordo realmente com o que ela disse, que a Mayra Cardi falou, acho que a gente tem um vídeo aqui, depois da Mayra Cardi falando, eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês verem o depoimento dela, então é isso, gente, então vou ficando por aqui, lembrando que o meu Instagram, esse que está na tela, arroba andrépontes, sigam lá, acesse o nosso site, colunadatv.com, curta a página do Coluna da TV no Facebook, agora se você assiste os nossos vídeos, mas não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, para ficar por dentro de outros vídeos, não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, não deixe de se inscrever, é fácil, clica em inscrever-se e clica no sininho que você não perde nenhum vídeo, tá bom? Super beijo para vocês e a gente se vê em outro vídeo. Eu brinquei aqui, mas é verdade isso, é real isso, né? Às vezes a mulher, que outro dia a gente estava falando sobre isso, né? Sobre de tomar galha, às vezes a mulher se coloca no lugar, Ai, mas é que eu fiquei largada, ou porque eu engordei muito, ou porque nada, amor, tá bom? Não existe regra para você tomar chifre. Você toma chifre porque o rapaz é mau caráter. Eu fazia dança da chuva, eu me vestia de pantera, de mulher gato, de mulher espartilho, eu dava uma rodopiada, eu virava de ponta cabeça, eu dava todo dia. Nada disso é suficiente porque não tem a ver com você, meu amor. Mau caráter não tem a ver com a quantidade de vezes que você dá, ou com o quanto de comida você come, se está gorda, se está magra, se dá de muito, se dá de pouco, se é longe, se é rita, se está despartilho. Nada disso tem a ver.